Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre aplicativos que vão te ajudar a organizar a sua viagem. Se você não me conhece, meu nome é Bruna, aqui nesse canal eu dou dicas de viagem, eu posto vlogs de rotina, conto um pouco sobre as minhas experiências de viagem que já passaram. Quem conhece esse canal que já sabe, eu tive a ideia de criar esse canal tem 5 meses mais ou menos, e eu já tinha feito várias viagens e eu nunca tinha pensado em gravar nem falar sobre esse assunto. E a partir do momento que eu percebi que pessoas me pediam ajuda em relação a esse assunto, eu pensei, bom, posso criar um canal para falar sobre isso, que é um assunto que eu gosto muito. Ao longo do tempo foram surgindo aí outros temas, então eu casei, eu posto um pouco sobre a nossa vida de casal, mas esse é o tema que eu mais gosto de falar, viagem. Então se você gosta desse tipo de canal, desses temas, você já pode se inscrever aí no botãozinho embaixo. Vamos lá! Eu vou separar aqui por alguns tópicos, são sites e aplicativos, né? Eu vou falar alguns que eu conheço, que eu realmente utilizo, que eu já utilizei. Outros são aplicativos que eu conheço, mas nunca utilizei, mas porque não é o meu perfil de viajante. Mas acredito que pode ser um aplicativo interessante para quem tem um perfil diferente do meu, tá? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Por exemplo, vou falar de um aplicativo aqui de hostel. Eu nunca utilizei o hostel, eu prefiro pagar um pouquinho mais caro para estar em um hotel, para ter um pouco mais de privacidade. Mas sei que existe um aplicativo muito bom, eu vou falar aqui o nome dele. E aí quem tiver interesse já pode baixar. Bom, eu acho que a primeira coisa que todo mundo começa a pesquisar antes de planejar uma viagem é passagem. Quais são os aplicativos que vêm na minha mente ou site quando eu vou falar de voo para as pessoas? Bom, o primeiro, e eu acredito que mais importante e mais útil de todos, é o Google Flights ou o Google Voos, né? Não sei aí como você deixa o idioma do seu celular ou do seu computador. Não existe um aplicativo, eu não sei como o Google não fez ainda, mas eu revirei o Apple Store e realmente não tem. Mas tem o site, é o site do Google mesmo, joga lá o Google Voos. É uma ferramenta do próprio Google. Eu vou tentar gravar a minha tela e colocar aqui enquanto eu vou falando para vocês sobre isso. Ele funciona como um mecanismo de pesquisa básico, então você vai colocar lá a tua origem, o teu destino, né? Tanto voo de ida, voo de volta, ou até mesmo se você quiser fazer múltiplos destinos, né? O Google Flights, ele é muito bom para isso. Mas para dar de exemplo para vocês, eu vou colocar um exemplo mais básico, né? Então a gente está partindo aqui de São Paulo, a gente vai para Lisboa, a gente vai em julho e volta em julho também, fica lá 10 dias. Ele vai te mostrar aí quais são as opções mais baratas, mais caras. E assim, o Google Flights, o Google Voos, ele não funciona como um mecanismo de compra, ele é restritamente um mecanismo de pesquisa. Então vamos supor que você ache um voo aí que ele se adequa muito bem ao dia e horário que você quer, mas ele ainda está a um preço acima daquilo que você quer pagar no voo. Então o que é mais legal dessa ferramenta do Google é porque você pode ativar um alarme. E bom, a gente que está acostumada a pesquisar, a gente sabe que o valor do voo, ele oscila muito, né? Existe lá a lei da oferta da demanda, existe o dólar. Então pode ser que hoje um voo esteja um preço, amanhã ele esteja muito mais alto e daqui a um tempo ele esteja muito mais baixo. E o legal de você ativar esse alerta do Google Voos é porque ele vai ficar monitorando para você. E quando esse preço cair muito, vai chegar uma notificação no seu e-mail. Ou seja, você vai saber aí qual que é o melhor dia para você poder comprar o voo. Então por isso eu acredito que o Google Voos seja a ferramenta mais útil quando a gente está pesquisando passagem, né? Principalmente se você procura economizar. Outros dois aplicativos que funcionam de forma similar entre eles, que é Passagens Imperdíveis e Melhores Destinos, né? São sites e também existem aplicativos. Mais uma vez, estes não são aplicativos de compra, eles são aplicativos de pesquisa. Então quando você vai lá no Passagens Imperdíveis e coloca para onde você quer ir, ele vai colocar para você várias opções. Então, ah, Portugal, você pode ir com a TAP, você pode ir com a Iberia, você pode ir com a Latam. E ele vai elencar lá por preço qual que é mais barato, qual que é mais caro, vai colocar os horários. E aí você clicando para lá, ele te redireciona para o site da companhia. Sempre que surgem grandes promoções, às vezes são até mesmo erros do próprio site da companhia, eles notificam. Eu gosto mais do Passagens Imperdíveis, mas os dois são bem parecidos. Se vocês seguirem também lá no perfil deles do Instagram, eles ficam o dia inteiro monitorando promoções de passagem. Tanto para o exterior, quanto para o Brasil. É um Instagram legal de acompanhar e é um aplicativo legal de ter no celular. Tem um outro aplicativo que aí não é para mecanismo de pesquisa de passagem. É um para assento, então chama o City Guru. Para quem não voa muito, todos os dias, todos os meses e tal, é difícil a gente decorar qual que é a disposição das aeronaves. Ah, como que é a disposição da Boeing, como que é a disposição da Airbus, a gente não vai saber. Só que o legal do City Guru é que você coloca lá o número do seu voo e ele já te mostra um mapa de assento do seu voo. Então, às vezes você vai selecionar lá e você não sabe muito bem se é um lugar bom. E aí, se você colocar lá no City Guru, ele consegue te dar com precisão quais são os lugares dentro do voo. Agora, pensando em câmbio, né? No caso das viagens internacionais. Eu costumo monitorar pelo melhor câmbio. O legal do melhor câmbio é porque quando você coloca lá a moeda que você precisa, ele vai te orientar e mostrar qual casa de câmbio está com preço melhor. Então, geralmente, ele vai te mostrar lá. Tá o caso de câmbio, o valor tá X, o telefone é esse, o site é esse. E aí, você mesmo vai lá e compra. Então, é um mecanismo que te auxilia a descobrir onde que tá mais barato. Agora, sobre hospedagem. O que eu mais costumo utilizar é o booking. Eu acho que ele é muito preciso, assim. Uns detalhes sobre o lugar. Eu gosto muito de ler as avaliações. Então, a primeira coisa que eu faço é ali fazer uma média de custo-benefício. E eu costumo sempre optar por hotéis que têm a nota mais alta. E eu paro pra ler as avaliações também. Isso é muito importante. Não adianta você só pegar uma nota alta lá, mas você vai ver que só tem duas avaliações. Então, tipo, peraí. Pouca gente foi, né? Não dá ainda pra ter um parâmetro. Então, eu costumo ir nos que têm mais avaliação. E eu gosto do booking por isso. Porque tem de tudo. Tem desde um lugar muito barato, com uma avaliação muito ruim. Tem como um lugar excelente, com uma avaliação muito boa. E todas as especificações estão ali bem claras. Pra você saber o que vai ter. Chuveiro, banheira. Quantos metros quadrados. Então, eu gosto muito do booking por conta disso. Ele é o aplicativo de hospedagem que eu mais uso. A gente tem o Airbnb também. O Airbnb eu já usei tanto aqui no Brasil quanto fora. A primeira vez que eu fui pra Paris em 2016, eu fiquei em um Airbnb. Aqui no Brasil, eu fui pra Monte Verde, Minas Gerais. Mas eu fiquei em um Airbnb. Hoje em dia não são mais só casas, né? Eu sei que no começo eram mais casas e apartamentos de pessoas que geralmente estão morando fora. Ou não utilizam aquele local, né? Que acabam alugando. Mas hoje em dia tem muitas pousadas que também utilizam a ferramenta do Airbnb. Eu fiquei numa ferramenta... Não, numa ferramenta. Eu fiquei em uma pousada muito legal em Monte Verde. Eu vou até colocar umas fotos aqui se eu encontrar. E ela foi locada pelo Airbnb. E eu gostei bastante. Fora do Brasil também funcionou muito bem, tá? Agora, pensando em avaliações quando você tá num lugar, eu gosto do TripAdvisor. Porque lá você consegue ter uma avaliação de tudo, né? Restaurantes, atrações turísticas, hospedagem, meio que tudo, né? Então, às vezes, você tá num lugar, numa hospedagem, aí você vê que tem alguns restaurantes perto. Você pensa, hum, será que é bom? Então, geralmente, o TripAdvisor vai responder isso pra você, principalmente se for um lugar grande, assim, um pouco mais conhecido. Então, eu uso o TripAdvisor mais nesse sentido de ler avaliações sobre os locais. Tem um aplicativo de hostel que chama Hostel World. Eu nunca utilizei, justamente porque foi o que eu falei no começo do vídeo, né? Mas eu sei de uma galera que tem, que gosta, que até mesmo já usou. O hostel, ele é mais em conta. Às vezes, ele vai ter banheiro privativo, às vezes não. Mas, às vezes, vai ter um quarto mais privativo, por exemplo, lá, foi você, mais três amigas. Às vezes, o hostel tem um quarto com quatro camas, e aí você consegue negociar de ficar junto com as suas amigas no mesmo quarto. Tem um banheiro privativo, e ele acaba saindo mais barato. Então, esse aplicativo, ele tá como referência em relação a hostel. E se você tem esse perfil de viajante, não se incomoda em ficar em um lugar que você não conheça outras pessoas e tal. Essa é uma opção. Agora, por último, e não menos importante, são os aplicativos de locomoção. O mais popular aqui no Brasil é o Google Maps, e sim, ele funciona no mundo inteiro. Eu percebo que, ao longo dos anos, ele sai cada vez mais preciso, né? Em relação a horários e rotas. E eu acho que ele funciona bem também fora do Brasil. Pelo menos, as quatro experiências que eu tive fora, ele funcionava, e funcionava bem. Mas, quando eu estava em Londres, a primeira vez, em 2018, eu conheci o CityMapper. E ele funciona muito bem. Na época, ele era até melhor do que o Google Maps pra mim, porque ele era muito exato com o horário, assim. Então, lá em Londres, pelo menos, os transportes são muito pontuais. Então, eu sabia, tipo, que no meu ponto, o ônibus ia passar 9h33. Isso era o ideal, eu saber com precisão os horários e as rotas que eu tinha que seguir. O CityMapper, ele não funciona no mundo todo, mas funciona em todos os países da Europa, nos Estados Unidos, eu acho, Canadá, e alguns países da Ásia. Então, eu aconselho. Ele é o meu favorito. Mas, o Maps é o que sempre salva, né? Eu vou deixar aqui, em box de informações, os links desses aplicativos pra vocês baixarem. Todos eles, se eu não me engano, tem tanto pra iOS quanto pra Android. Todo mundo pode utilizar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dica de tema que vocês gostariam que eu falasse aqui, pode deixar aí também nos comentários. Se você ainda não deu o seu like, já dá aí. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.